Ok, muito boa tarde internautas da JMV TV, estamos com mais uma edição do JMV Notícias desta quinta-feira, hoje dia 4 de agosto do ano 2011. Destaques dessa edição depois de nevar por dois dias seguidos, frio vai intensificar, vai se intensificar em Santa Catarina, vereadores de Pomerode votam contra aumento de cadeiras na legislatura, a partir de 2013, Pomerode cedia encontro de secretários municipais da agricultura, encontro que está acontecendo lá no Teatro Municipal, lançamento da coleção Primavera-Verão 2012 do Shopping Catarina Moda, também aqui no JMV Notícias, uma entrevista com Márcio Menestrina, ele que é secretário de esportes, turismo e lazer da Prefeitura de Benedito Novo, vai falar sobre o final da Olimpíada entre empresas, também o Circuito Vale Europeu, o retorno aí da festa das tradições marcado para novembro, tudo isso aqui no JMV Notícias, que está começando na telinha do seu computador. Voltamos já já, depois do intervalo comercial. Atuante em diversos segmentos da indústria nacional, a Metisa é uma empresa que valoriza a força produtiva brasileira e participa ativamente do crescimento econômico do país há mais de 65 anos. Seja no campo, nas cidades, nas construções, nos trilhos ou nas estradas, o Brasil e o mundo contam com a presença da Metisa. Este é o JMV Notícias, voltamos com mais informação, agora a previsão do tempo, aqui para Timbó e região. Sexta-feira, amanhã, dia de sol congeada ao amanhecer e as nuvens aumentam no decorrer da tarde. Já para sábado, a previsão de temperatura mínima é de 8 graus, máxima 21 graus. Vamos ter no sábado, segundo a meteorologia, segundo a climatempo, vamos ter no sábado sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Domingo, temperatura mínima 12 graus, máxima 21 aqui em Timbó e vamos ter, perdão, a mínima 12, máxima 26 no domingo, sol e aumento de nuvens na parte da manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. Essa é a previsão do tempo para este fim de semana aqui em Timbó. Para Santa Catarina, depois de nevar por dois dias seguidos no estado, o frio deve se intensificar em Santa Catarina. A previsão é de que esta noite de quinta-feira, noite de quinta para madrugada de sexta-feira, seja mais fria dos últimos dias. A maior parte das cidades deve amanhecer com temperaturas entre 2 e 5 graus amanhã sexta-feira e a possibilidade de geada em grande parte do estado. A neve deve dar uma trégua nos próximos dias. Durante a noite passada, a Serra Catarinense, como São Joaquim, teve neve em torno de 2 a 3 centímetros em cidades, como São Joaquim. No entanto, a partir de hoje, não há previsão de que o fenômeno ocorra novamente por conta do ar seco, que já predomina na maior parte do sul do país e que avança aos poucos para a Serra Catarinense, impedindo a formação de neve, segundo os meteorologistas da IPAG-RE-SIRAM, órgão estadual que monitora as condições climáticas do tempo. Alguns dos destaques, homens assaltam, homens assaltam uma boate lá em Blumenau, uma boate localizada no município de Blumenau e Maçadanduba, foi assaltada na madrugada desta quinta-feira. Segundo informações da Polícia Militar, 5 homens chegaram até usando bonés e armados com revólver, entraram e anunciaram o assalto do caixa, foram levados em cerca de mil reais, dos três clientes que estavam no estabelecimento foram levados 800 reais e celular. Para fugir os elementos, usar o carro de um dos clientes e até agora, segundo a Polícia Militar lá de Maçadanduba, não a pista dos elementos que praticaram esse assalto numa boate na divisa entre Maçadanduba e Blumenau na noite de ontem. Teve um jovem que é morto durante confronto com a Polícia Militar, depois de denúncias de tráfico de drogas no bairro Nossa Senhora das Graças, lá em Itajaí, conhecido como Matador, o APM se deslocou até o local por volta das 10h30 da noite de ontem. Segundo os denunciantes, duas casas localizadas no alto do morro seriam os pontos de venda de entorpecentes. E de acordo com o relato da APM, assim que os policiais se aproximaram de uma das casas, o homem apareceu com o revólver calibre .32 em punho. Ele teria tentado atirar contra a polícia, que revidou e acertou o rapaz no peito. O jovem chegou a ser atendido pelo SAMU, mas morreu no local. Na casa do homem morto, o APM encontrou uma pedra de craque, uma pedra grande de craque e duas menores já embaladas para a venda. A droga estava em cima da cama. Nós vamos para um rápido intervalo comercial, depois aqui uma entrevista. Vou estar entrevistando o Márcio Menestrina, ele que é secretário de Esporte, Turismo e Lazer da Prefeitura de Benedito Novo. Voltamos já já, depois do intervalo comercial. Tchau. Tchau.